Fala aí galera, tudo em paz com vocês? No vídeo de hoje vocês vão aprender como esquadrejar uma obra usando duas técnicas Então hoje vocês vão aprender duas maneiras de esquadrejar uma obra Já vou falar pra vocês também algumas coisas sobre o projeto Como o Locaz estaca, beleza? Então vai ser um vídeo bem completo e já aproveitando Hoje tem um fundinho musical ali da perfuratriz que já está furando a obra, tá? Então eu vou procurar falar o mais alto possível pra vocês entenderem, tá? Mas vamos lá Eu sou o Sérgio Eduardo, você está no canal Truque de Mestre Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha Acompanhe a gente nas redes sociais e... Bora pro vídeo! Bom galera, primeira coisa pra você fazer a locação das estacas A marcação de uma casa, tá? É você achar os pontos que você vai precisar sair com o esquadro, tá? Primeiro passo, logicamente, gabarito, tá? Então o Daniel vai mostrar pra vocês que está feito o gabarito Em todo o perímetro do terreno, tá? Outra coisa também Você tome cuidado pra você não colocar o gabarito num lugar Onde vai atrapalhar a marcação da casa e depois a perfuração Então você tem que dar uma folga, tá? No mínimo de 50 centímetros, tá? Se não tiver jeito, lógico, você aproxima o máximo que dá, tá? Mas você vai cavar as valetas do baldrame depois Então se você pôr muito em cima Ou dentro da área que você vai locar a casa Você vai perder o seu trabalho, tá? Então tome esse cuidado, beleza? Então está aqui, ó Esse é o projeto de locação de estacas, tá? Definido aqui por cores As cores Cada projetista trabalha de uma maneira, tá? Alguns trabalham com símbolos Outros trabalham com cores Esse daqui ele optou por símbolo misturado com cores Isso depende da variação de profundidade das estacas, tá? Então aqui A vermelha, tá? Tá simbolizando as estacas de 9 metros de profundidade, tá? Aí, desculpa Aqui está, ó Na lateral O resumo de tudo aqui, tá? Então eu estou falando ali porque eu já olhei, tá? Ó Vermelhas, 9 metros As roxas, 6 metros, tá? As verdes Que no nosso caso aqui é a piscina Ela está pedindo 5 metros De estrutura 6 metros e meio de profundidade Por quê? Porque depois vai atirar a terra da piscina Então nós vamos ater... É... Concretar Somente Os 5 metros, tá? Só que aqui no meu caso também eu vou ter arranque Então eu vou concretar com 4 metros e meio E depois Quando cavar a piscina Eu cavoco de novo com a cavadeira Acha a posição dela E aí eu ponho o arranque, tá? Só que Foi cavado aqui Mostra aqui, Daniel Vai ser cavado, desculpa Com 6 metros e meio Por quê? É 1 metro e 40 a profundidade da piscina Aí está dando aqui mais 10 centímetros de folga, tá? Então 1 metro e meio Vai ser a parte que vai ficar sem concretar Mais 50 centímetros Que é o arranque meu, tá? Então no total essa estaca vai ser cavada com 5 metros e meio, tá? 5 metros e meio E vai concretar 4 metros e meio, beleza? Aqui As azuis Elas vão ser perfuradas com 3 metros de profundidade, tá? Então isso daqui Tá tudo no projeto, tá? Pegando de lá, você traz pra cá Aí quando você for alocar Você vai marcar nas estacas A numeração, que é a profundidade dela, tá? Pra na hora de fazer a perfuração Que eles estão fazendo lá Eles não ficarem te perguntando Quanto que é essa, quanto que é aquela Então Você escreve na estaca, beleza? Aí Vamos falar agora na hora de você esquadrejar A casa, a gente já marcou tudo Eu creio que vocês já viram, tá? Vocês estão vendo aqui que tá toda rabiscada A gente confere 2, 3 vezes, tá? Medidas Esquadro A gente confere tudo Pra ter certeza que você não esqueceu De marcar nenhuma Ou Que você marcou alguma fora de lugar, tá? Esquadro Você acha A linha maior, tá? Então a minha linha maior É essa daqui Beleza? E aí nessa posição Eu vou pegar aqui, ó Tá? Então essas duas linhas aqui Vai ser o meu esquadro É o início do terreno Só que Pra mim achar esse prego aqui Eu fiz o quê? Eu peguei A primeira medida minha, tá? A primeira medida minha E vim jogando Primeira medida Puxei 80 Tá? Aqui, ó 1,57m Do fim do terreno Marquei essa daqui, tá? Ó 1,57m Coloquei O primeiro prego, ó É nesse pontinho Tá? Aqui Daqui pra cá Tá falando 1,37m Ponto 5 Finalizei o prego aqui Então eu já tenho Essas duas marcações, tá? Só que Esse meu ponto aqui Vai ficar fixo Esse aqui vai ficar móvel Vocês vão entender por quê, tá? E aí agora A marcação desse lado Aí vocês pegam a medida Ó Tá falando aqui também 1,57m Coloquei o prego Tá? 1,57m Coloquei o meu prego Beleza? Aí Agora eu vou mostrar Como que eu esquadrejo A casa, tá? Então São duas maneiras Diferentes Pra poder você esquadrejar Beleza? Então vamos lá Tchau 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 Bom galera Bom galera Então vamos pra sequência Tá? Como eu disse lá pra vocês As duas linhas mestre Que é a que tá nessa posição aqui Tá? Ó Na longitudinal E eu tenho essa aqui Na transversal Tá? Então ela tá formando um esquadro Só que Essa linha aqui Ela tá fixa Essa daqui Ela vai ficar móvel Tá? Essa linha aqui Eu vou mexer com ela Pra lá e pra cá Vocês estão vendo Que tá tudo numerado Mas eu tô aqui simbolizando Como você fazer do zero Tá? Então eu tô com o número 30 lá Tá? Ela tá exatamente no 30 Tá? O que que vai acontecer aqui agora? Pra mim saber Se a casa tá no esquadro ou não Logicamente Que eu tenho que pôr essa linha no esquadro Quais são as técnicas que eu uso? Como eu disse que vou ensinar Duas técnicas pra esquadrejar Tá? Eu vou utilizar um esquadro Pra quem acompanha o meu canal Já sabe como fazer esses esquadros Se você não sabe Eu tenho um vídeo ensinando Fazer esses esquadros aqui Passo a passo Tá? Feito com régua de alumínio E grampeado com Os grampeadores aqui Que chama É... Como chama isso aqui, Daniel? Me esqueci Fugiu da mente agora Rebite Rebite Desculpa aí Então fugiu da mente Os rebite, tá? Então tá vendo? E também Eu utilizo a técnica da medida É convencional A pessoa utilizar assim 80 centímetros 60 e 1 metro, tá? Mas isso daí Se você for fazer uma construção pequena, tá? No nosso caso aqui A gente tem um espaço aqui De 22 metros Então essa medida aí De 1 metro É... No 45 graus O que que acontece? Corre o risco de roubar, tá? Então eu utilizo o esquadro grande E eu utilizo a medida assim O 8 6 Por 10, tá? Que vai dar na mesma Eu só aumentei o tamanho do meu esquadro Então eu vou ensinar pra vocês Como que faz primeiro no metro Na trena, no caso Aí depois eu ponho o esquadro aqui Pra vocês verem, tá? O que que eu fiz aqui? Eu bati uma estaca aqui, tá? Exatamente, ó No cruzamento da linha Eu coloquei um prego 15, tá? Esse prego aqui, ó É o prego que vai me ajudar A segurar a trena, tá? Então com a trena de fita Eu vou achar a medida aqui, ó De 8 metros Vamos lá Tá vendo aqui, ó Nessa parte aqui Você não vai precisar de um ajudante O prego tá exatamente Aonde tá terminando a linha, tá? Do gabarito Que é a primeira estaca a minha Enganchei a trena de fita aqui, ó Ó Essa trena, ela começa exatamente O zero daqui, tá? Tem que ter cuidado com isso também, tá? Pode ver, ó Ela tá encostando aqui na linha Joguei o prego aqui 2 milímetros pra dentro Que é justamente a grossura do plástico Aqui da trena Que é o ganchinho, tá? Vamos puxar aqui agora 8 metros Ó Eu tô com outro estaca aqui, tá? Pegou ali, Daniel? Exatamente 8 metros Aí eu bati um outro prego aqui, tá? Ó Porque assim Com o prego você não tem perigo de errar na medida, tá? Se você marcar ali na trena com a caneta Aí depois Bater um vento dá uma diferença, tá? Então com o prego aqui vai ficar uma medida fixa Agora a mesma coisa aqui Enganchei lá no prego, ó Só que aqui São 6 metros Tá? Ó Eu deixei aqui sem bater o preguinho pra vocês entenderem Puxei o 6 aqui, ó Pode ver que tem uma folga da linha aqui, ó Eu vou bater mais aqui pra trás, ó Por quê? Porque senão se eu bater na pontinha ali vai rachar, tá? Agora eu vou bater um preguinho 15 aqui E vou esticar a minha medida De lá pra cá E tem que dar exatamente 10 metros aqui Tá? Só que Essa medida aqui vai ficar pra segundo plano Que é uma conferência, tá? Vamos pôr o esquadro primeiro ali de alumínio Aí depois vocês vão tirar ali um tiratema Com essa medida de 10 metros Vai ter que dar 10 metros ali onde eu estiquei a trena, tá? Vamos lá Agora aqui você vai precisar de um ajudante, tá? Ó Coloquei uma estaca no canto Como vocês já viram Tô com outra estaca ali Uma estaca desse lado Por quê? Ó As estacas estão exatamente ali, ó Aonde termina O esquadro, tá? Na verdade tá um pouco mais pra dentro lá O importante é ela ficar Embaixo do esquadro aí Pra ele ficar No nível da linha, tá? Ó Aqui a parte maior do meu esquadro É a linha maior na longitudinal, tá? Então eu coloquei a parte maior do meu esquadro aqui Que tem 2 metros nessa linha maior Aqui a gente tem uma linha menor, tá? Acompanhei aqui Marcel Agora chegou a hora de entrar o Marcel em cena Vai lá Marcel na ponta lá Fazendo um favor Tira a linha aí do prego Isso O que que o Marcel vai fazer lá pra mim? Pega aqui Daniel Nessa Daniel vai mostrar aqui, ó Ó Vocês podem ver, ó Que a linha Ela tá mais ou menos uns 2 milímetros Longe da régua Marcel Manda pro fundo do terreno Mais ou menos 2 milímetros Fazendo um favor Mais um pouquinho Aí Tá Marca aí, Marcel Aí vocês perceberam que A linha aqui Por isso que eu falei pra vocês Que ela não é fixa Ela é móvel Aí você pode correr pra trás Ou pra frente, tá? Aí agora essa linha tá exatamente no esquadro Pode enroscar aí, Marcel Eu já tô com a marcação lá definitiva, tá? É só pra mostrar pra vocês Nesse caso aqui Vocês teriam que tá sem número nenhum Com o gabarito branco, tá? Então o Marcel agora Pôs a linha no prego Que ele já tá no esquadro Marcel Agora Como eu disse que não vai precisar de ajudante Ele vai ficar ali do lado, ali, ó Se caso precisar Você ajuda eu aqui na trena, tá? Ó Coloquei aqui, ó Exatamente nos 6 metros, tá? Só que A linha tem que tá encostada aqui no prego Então vamos bater pra lá Ó O que que tem que dar aqui? 10 metros, né? Então vamos lá Vamos ver Como o pessoal fala, né? Que rumpem os tambores, né? Engancha lá, Marcel Fazendo um favor Ele vai enganchar lá Tá fixo lá Mas como ele já tá aqui Pra ele não ficar só olhando Ele vai enganchar pra mim lá Vamos lá 10 metros 10 metros Ó Vou pôr aqui, ó Sem corte, ó Exatamente aqui no 10, ó Tem que bater No vermelhinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó 10 metros exatamente no prego, ó Tá ventando Pega pra lá, Daniel Pra ver que a linha da trena Tá bem esticada, ó Ó Outra coisa também, ó Por que que é ideal Vocês fazerem isso aqui, ó Pode ver que o vento Tá empurrando a linha aqui, ó Ó Quando vocês batem o prego Procura bater o prego aqui Na hora que o vento estiver parado, ó Ó Ó Ó 10 metros Então a nossa casa Ela tá exatamente no esquadro, beleza? Agora Eu vou falar rapidinho Um truque pra vocês Isso daí é Vamos falar assim Pelo menos eu ainda não vi no YouTube, tá? Eu vou mostrar na planta ali Vocês vão entender Marcel, guarda lá a trena, por favor O que que a gente tem aqui? Nós temos várias medidas, tá? Ó São várias medidas 1,37,5 20 centímetros 1,50 E assim vai sucessivamente O que que vocês fazem? Vocês somam Essa medida aqui Aqui nós temos um espaço De 22 metros Vocês somam tudo E dividem isso daqui Pra 2 ou 4 vezes, tá? Vamos supor Você soma aqui, ó Do 1 Até o 11 Quanto deu? Vamos supor Eu aqui Eu não marquei aqui A gente somou tudo Mas não tá na minha cabeça Mas pra vocês entenderem Somou do 1 até o 11 Todas as medidas, tá? E aí do 1 até o 11 Vamos supor Deu 12 metros Marca 12 metros aqui Aí depois pega aqui Do 11 até o 19 Mais 12 metros Tá? Marca os 12 aqui Exatamente em cima Aí aqui terminou Soma tudo Terminou aqui, tá? O que que você fez aqui? Você cortou a margem de erro, tá? Aí você pega aqui Terminou no 11 Como eu disse Aí você pega Todos esses números picados Vem, 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 vem A medida vai ter que bater aqui Porque você somou, tá? Aí você Bom, bateu, beleza Aí vem, 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 vem Até dar na próxima Na próxima medida Que eu falei 19, né? Aí vem, deu 19 Bateu A mesma coisa Fechou Somou tudo esse lado aqui Bateu certinho Somou as medidas Deu certo Beleza? Aí vocês fazem o quê? Pega daqui Até aqui 22 metros Maravilha 22 metros Pegou Da onde deu o esquadro aqui Puxou 22 metros Faz a mesma coisa Pega Tendo 11 a medida Pega Vai evitar o erro Porque você vai cortar Sua margem de erro Quando você pega Várias medidas picadas Pra vocês entenderem 20 centímetros Tá falando aqui 1,50 Aqui mais 10 centímetros Mais 20 Mais 57.7 Mais 28.3 E aí vai São medidas fechadas Medidas pequenas 82.5 62.5 São medidas pequenas E mesmo você tendo cuidado Isso daí vai dando Uma variação de medida Chega uma hora Que dá uma diferença De 3, 4 centímetros Beleza? Então isso daí É uma técnica Em primeira mão Pra você Quando se for marcar Sua casa Beleza? O restante aqui Tranquilo Esticou a linha Desceu o prumo de centro Marcou nas estacas Outra coisa também Outro truque também Marcação nas estacas Dá pra ver aí, Daniel? Não dá? Aqui o número 9 metros Tá vendo? Tem uma perninha aqui 9 metros Com isso daí Você vai ficar despreocupado Na hora do pessoal Da perfuratriz Lá tá furando Vai ser bom pra eles Que eles não vão precisar Tá olhando no projeto Tudo da hora, tá? E aí com isso daí Acelera o trabalho Maravilha? Então isso daí, ó Já tá sendo furado As estacas O pessoal hoje de manhã Já furou quase tudo Aquela casa ali Na parte de cima Que são duas casas Como eu já disse pra vocês Agora eles vão entrar Furando aqui na parte de baixo Assim que terminar lá Beleza? Agradeço você Que viu esse vídeo Até o fim Deus que abençoe E eu te espero No próximo vídeo